Fala torcedor atleticano, seja bem-vindo a mais um vídeo com as últimas notícias do Atlético Mineiro. Aqui você encontra todas as últimas informações do Galão da Massa. Antes de iniciar com as informações, eu peço gentilmente para que você inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe um comentário informando a cidade em que você está acompanhando o Galão. Além disso, ative o sininho das notificações e receba o mais rápido possível as últimas notícias do Galo. O clube europeu se movimenta para fazer uma proposta por titular do Galo. O Atlético Mineiro pode perder um de seus zagueiros no apagar as luzes da janela de transferência do meio do ano da Europa. De acordo com o jornalista Tiago Fernandes, a Fiorentina avalia a possibilidade de fazer uma investida pelo jogador. Para ter o brasileiro de 25 anos, a diretoria italiana cogita uma proposta de 7 milhões de euros. No entanto, a Fiorentina tem até a quinta-feira, dia 1 de setembro, para realizar a contratação e inscrever o zagueiro na competição. Sobre a transferência de Natan a algum time neste momento, o diretor executivo do Galo, Rodrigo Caetano, descartou o interesse e a prioridade na negociação. Não podemos correr riscos até o dia 13 de novembro. Temos um objetivo muito maior do que a negociação do jogador neste momento. Natan Silva foi revelado pelo Atlético Mineiro e atuou pelo time profissional até 2017. Após, foi emprestado para a Ponte Preta, Atlético Goianiense, Coritiba até retornar à equipe mineira no início deste ano. Deixe nos comentários a sua opinião sobre a notícia. Também não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo.